E aí, estamos de volta aqui no Muito Mais, nessa manhã de sábado. Já tá refogando tudo, né, chefe? Já. Pena que televisão não tem cheiro, né? Pena. Quase que a gente tomou um susto hoje com essa televisão, viu, que não tem cheiro. Ó, gente, aqui comigo já tá o Álvaro Mirapaleta. Bom dia, Álvaro. Olá, tudo bem? Que delícia ter você aqui. Prazer é todo meu. Ai, que bom. Gente, Álvaro veio falar do evento mais esperado. E tava todo mundo na expectativa se ia acontecer ou não, né, Álvaro? E aí, vai acontecer o Oscar Fashion Days? Já estamos aí já há poucos dias, né? Vai acontecer sim. Foi um pouco complicado porque a gente perdeu o espaço, né, que... Quando a última edição, antes do ano passado, a gente tinha o Parque Tecnológico. Sim. Acabou. A gente veio pra Expo Vale do Sul, acabou. Acabou. E agora a gente vai estar no estacionamento do Colinas. Gente, uma cidade desse tamanho não ter um espaço de eventos grande é preocupante, viu, gente? Eu tenho só empresários aí, pelo amor de Deus. O que a gente pode esperar desse Oscar Fashion Days desse ano? Por quê? A gente já fez um evento tradicional de paredes fechadas, todo mundo disputando aquele convite. Depois derrubou-se as paredes, que eu achei incrível. Teve show. 2010. 2010. Depois a gente fez lá no Expo Vale do Sul, já com as paredes novamente, mas com uma arquibancada, com muita gente. Quantas pessoas tinham lá? Na Expo Vale do Sul eram 1.800 lugares. 1.800 lugares. E a passarela também era diferente. Não, era incrível, né? De um andar diferente. O que a gente pode esperar desse evento, que é o terceiro maior evento de moda do Brasil e acontece na nossa querida São José dos Campos? É, esse ano a gente tem o grande desafio, que é uma tenda. Então a gente está um pouco limitado, mas também vamos aproveitar essa limitação para trazer algo para o tradicional, que é uma passarela reta, uma arquibancada também, 1.250 lugares, também é uma grande sala de desfile. E muita novidade aí que está chegando. Não, bacana. Esse evento, eu acho que além de ele ter toda essa expectativa da população, da nossa região, também dos fashionistas, dos blogueiros, de toda a mídia nacional, é um evento que traz uma mídia nacional muito grande para a cidade, os olhos se focam aqui. É um evento calçadista. Qual é o maior desafio de fazer um evento como esse, Álvaro? Na verdade, a gente tem o desafio de levar informação. Não somente informação de moda, informação do calçadista, mas também de tudo que acontece para o consumidor final, tudo que está acontecendo. A gente tem parceiros de automobilísticos, a gente tem parceiros de diversas áreas, justamente porque é um evento direcionado para o consumidor final. O que está acontecendo lá, os produtos que estão no evento e as marcas envolvidas, elas estão nas lojas, estão à disposição de todo consumidor que está lá. Bom, o evento começa no dia 22, vai até o dia 24, hoje é sábado, dia 17. Esse evento já vem mobilizando a cidade já há alguns dias, pelo menos uns 15 dias aí da montagem dessa estrutura. Quantos empregos são gerados para um evento como esse? Antes, numa estrutura como já era pré-montada, vamos colocar assim, ali no Vale Sul, e agora no Colina Shopping, como é que isso, quantos empregos estão sendo gerados nesse momento de crise? Está todo mundo desempregado. Na verdade, o evento começa a ser formatado com 10 meses, antes dele acontecer. A gente vai na Francaal, na Coru Moda, que é os patrocinadores iniciais do Calçadista, lá a gente fecha e depois começa a mobilizar tudo, imprensa, hotel, gastronomia, diversas áreas aqui da região que acabam se beneficiando com o emprego. A gente tem aí em torno, o último cálculo que a gente fez em 2012, era em torno de mil empregos direto e indireto. Que bacana. É um evento que, na verdade, vai ter um investimento, minha gente, de mais de um milhão de reais. E esse ano, a gente participou da coletiva de imprensa, quero mandar um abraço para o Oscar Constantino, que há muito tempo bate de frente para fazer esse evento acontecer. E eu queria falar sobre, na verdade, além desses investimentos, esse ano vocês abriram para muitas parcerias com empresas da região. Por que vocês tomaram essa decisão? Na verdade, a gente, não só a empresa da região, mas também a gente está trazendo o que é nosso. Companhias de dança, os próprios cantores, que vai ter a surpresa aí, que vocês vão ficar sabendo. Precisa valorizar a nossa região, e isso é muito importante, porque o consumidor que está lá assistindo, é daqui. Então, a gente vai levar o povo para o povo. Legal. Bom, gente, em 2010, teve o show do NX Zero, que foi muito bacana. Fiuk. Você lembra quem mais? Foi dois shows. Bom, esse ano, a gente está preparando aí algumas atrações locais. O que você já pode adiantar para a gente? Que eu já sei que Fernando e Fabiano, que estiveram aqui, vão estar. Vão estar. O Peleco. Legal. A Priscila Couto também, que é nossa. Então, a gente está trazendo aí esses cantores, que vão abrir todos os dias a sala de desfile. São dois blocos por dia, e eles vão estar nos dois blocos a cada dia. Vai ter uma mistura, tipo os amigos, sabe? Então, vai ser isso. Também temos as companhias de dança, que é uma de Jacareí, duas de São José, que vão estar com a gente lá também. Então, é isso. Gente, tem uma coisa muito bacana. Eu queria falar do Ícaro, que fez uma apresentação já no Oscar Fashion Days, que foi incrível ano passado. Eu me arrepiei, achei que mexeu com a plateia. E ele é andrógino, e todo mundo tinha um certo preconceito. E eu acho que o Oscar Fashion Days bateu de frente com esse preconceito e colocou esse grande artista. Ele volta esse ano? Bom, então o Ícaro já é ícone no evento. A gente, em 2007, foi o primeiro ano que ele veio. E eu fiz surpresa, ninguém sabia. A gente elaborou os shows, enfim, algo bem básico. E foi uma grande surpresa, tanto para a diretoria, para as marcas participantes e para o público. A gente tentou fazer bem para ver a reação mesmo. Eu queria ser feita de surpresa e de lá para cá ele estar com a gente todo ano esse ano. Bacana. E quero um grande abraço para você estar ali lá para te prestigiar. Agora eu quero saber o seguinte, quem são as celebridades que vão estar no Oscar Fashion Days? Você não vai contar agora. Deve contar daqui a pouquinho. A gente vai para um breve intervalo comercial aqui no Muito Mais com o Álvaro Meira Paleta e a Fernanda Ferreira na nossa cozinha. Não sai daí. A gente volta já aqui na Band. E aí E aí E aí E aí E aí